Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês uma dica e eu já fiz vários vídeos dessa impressora no canal, então se você quiser saber como fazer a recarga de tinta, a instalação, baixar o drive, fazer a instalação do Wi-Fi, as dicas iniciais pra quem quer começar a mexer com essa impressora, meu ponto de vista sobre alguns possíveis B.O.s iniciais da instalação, eu tenho vários vídeos aqui no canal, eu tenho vários vídeos aqui no canal dessa impressora que vocês podem ver, dêem uma olhada. E no vídeo de hoje, galera, eu queria deixar o link de compra no site que tá com o melhor preço parcelado e que você, se comprar, vai tá fortalecendo um pouquinho aqui esse canal e não fica achando que tá me dando dinheiro porque é pouca coisa. Tem gente que infelizmente pensa assim. Caras, pontos interessantes dessa impressora. Ela é Wi-Fi, ou seja, no nosso notebook ela teve instalação direto via notebook sem precisar compartilhar ela pelo desktop e o desktop estar ligado. Outra coisa, ela, por não ter um painel, ela não é igual o Brothers e outras que você tem uma configuração, já você consegue entrar na rede pela própria impressora, identificar e depois fazer com que os computadores apenas reconheçam. Essa daqui, apesar dela não ter esse painel, ela, perfeitamente, durante a instalação do notebook sem cabo do software, bastou apertar o botão de Wi-Fi, como eu gostei pra vocês neste vídeo aqui, vou gostar pra vocês neste vídeo aqui, ela foi e reconheceu de boa. Então assim, galera, o impressor é excelente. Quando eu pesquisei, eu fiquei entre ela e a Laser, só que ela é mais custo-benefício que a Laser, só que ela é maior também, um pouco, e comparado com a HP, ela é mais resistente. Também quando der problema na cabeça de pressão, tem que mandar arrumar. A da HP, você mesmo consegue fazer as trocas, porém, ela também costuma dar problema mais fácil, tá? Chegou o momento que você tem que levar pra manutenção do mesmo jeito. Pessoal, a Epson já tá muito tempo no mercado com as suas tanques de tinta, e as Smart Tank da HP ainda já tá um tempo também no mercado bom, mas a Epson tá há muito mais tempo. Uma recomendação é que vocês sempre primam com essa impressora, porque desde 15 anos atrás que eu fiz manutenção de impressora, a Epson tem um problema. Se você ficar muito tempo sem imprimir, o resto de tinta que tem ali vai cair. Isso vai acontecer com mais facilidade nos cartuchos, porque o cartucho descia a tinta pra cabeça de impressão e essa tinta acabava entupindo a cabeça de impressão, mas ainda assim sempre sobra o resto da impressão, muito tempo sem imprimir, é empedrar aquela tinta. Mas aqui é mais difícil, mas não é impossível. Pessoal, é uma ótima impressora, custo-benefício e com preço bom na Amazon até 10 vezes. Se você for em Calunga e outros sites, esse preço aqui aumenta parcelado e aproveite as promoções porque sai às vezes até mais barato que isso aqui. Se você gostou desse de outras dicas, deixa teu like, teu joinha, deixa aí nos comentários se você tem um modelo melhor e nos siga para mais dicas.